O governo de Minas Gerais e a empresa MG Lítio firmaram uma parceria para gerar mais de mil empregos diretos, além de indiretos, na região do Vale do Jequitonha. Os investimentos de R$ 760 milhões fazem parte do propósito de desenvolvimento do Vale do Lítio e, principalmente, de transformação para a realidade dos mineiros que vivem na região nordeste do estado. O governador Romeu Zeme gravou um vídeo falando desse assunto e a gente vai reproduzir aqui. Roda aí pra mim, DS. Vale do Jequitonha, que, indevidamente, na minha opinião, sempre foi chamado no passado de Vale da Miséria e está se transformando no Vale da Esperança. O pessoal da MG Lítio, que eu atendi agora há pouco, disse que estão lá em Araçuaí e, todo mês, vem gente do mundo todo para poder conhecer o Vale do Lítio. Isso significa que mais investimentos chegarão, muitos empregos serão gerados e nós vamos ter lá o Vale da Prosperidade, no que depender do nosso governo, que tem dado total apoio para esses empreendimentos. Nada fica engavetado aqui, tudo é feito com muito critério, também obedecendo as normas ambientais. Tá aí, viva o Vale do Jequitonha e o Vale do Lítio. Viva o Nordeste Mineiro, né? Progresso, isso é muito bom.